Olá, boa noite! Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou falar sobre os benefícios de termos aquário em nossa casa. O primeiro benefício, e é muito importante, é que o aquarismo pode proporcionar mais tranquilidade em nossa vida. Por quê? Porque assim, quando você monta um aquário e coloca os peixes, né, e faz com que ele comece a funcionar, né, coloca a bombinha, liga tudo, sei lá, bem bonitinho, né, aí você fica observando os peixes nadando, os peixes comendo, né, o barulho da bombinha que faz na água do aquário, né, e aí você fica mais tranquilo, mais relaxado, sabe, aproveitando aquele momento. E é essa sensação de calma e de tranquilidade que o aquarismo pode proporcionar, é que faz a pessoa ficar mais tranquila, menos estressada, sabe. Isso é meio semelhante ao... a ter um cachorro, por exemplo, no sentido de deixar a pessoa mais calma, sabe, a pessoa tá com um animal que gosta e aproveitando esse hobby que é muito interessante, que se chama aquarismo, tá. O segundo benefício é que o aquarismo pode favorecer o desenvolvimento da ideia de responsabilidade. Por quê? É assim, quando você monta um aquário, né, você tem a obrigação de cuidar dos seus peixes, né, pra que eles não morram, de dar toda aquela condição de limpeza, de filtragem, alimentação, temperatura da água, tudo bonitinho, pra que seu peixe não morra, pra que seus peixes consigam, caso você deseja, se reproduzir, pra que eles consigam viver o maior tempo possível com você, tá. Então, assim, o aquarismo, ele traz essa noção de responsabilidade por conta disso que eu falei, né, do cuidado que você tem que ter com o seu animal, do cuidado que você tem que ter com o aquário. Porque como é de vidro, tem que ter com o seu animal, tem que ter cuidado pra ele não quebrar, senão você pode se cortar. Então você pode, sabe, desenvolver a, 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 ter uma pessoa mais responsável a partir do momento em que decide ter um aquarismo. Um aquarismo não, um aquário. É claro que você tem que, é, ter em mente que todo animal merece o melhor cuidado possível, né, até porque se você não for cuidar bem, é melhor não ter. Então, assim, pra que você tenha, tenha qualquer tipo de animal, seja peixe, cachorro, gato, coelho, reflita bem se você realmente quer ter, né, e se você tem condições de dar a melhor vida possível para o seu animal de estimação, tá. Terceiro benefício, de respeito a decoração do ambiente em que vive, porque um aquário bem montado, bem enfeitado, muito bem organizado, ele vai deixar o ambiente da sua casa bem mais bonito, né. Pois, é, tem lá os peixes coloridos no aquário, tem a decoração, pedras, é, o substrato, a planta artificial ou planta natural, que deixa o ambiente bem mais bacana, tá. Como vocês podem ver aqui no, aqui no vídeo, né, temos o meu aquário, que ele é decorado com plantas artificiais, também tem tronco de goiabeira, pedras que eu coloquei, que eu peguei no rio, né, então ele ficou bem bacana, na minha opinião, ele ficou bem bonito, né. E também tem os peixes, que é o principal, né, do aquário, é os peixes, né, a decoração é só para dar mais uma, uma impressão legal, né, no aquário, mas o principal mesmo, o foco de tudo são os peixes, né. O quarto benefício é que o aquarismo, ele pode aumentar seu conhecimento. Quando você decide ter um aquário, é necessário fazer várias pesquisas, assistir vídeos, né, para poder ficar por dentro das informações do mundo do aquarismo, para poder conhecer como os peixes vivem, em qual temperatura eles vivem bem, tamanho do aquário, pH da água, alimentação, cuidados, e entre outras coisas que você precisa saber para conseguir ter peixes em um aquário. Então, é assim, é, toda vez que você pesquisa sobre aquarismo, sobre novos peixes, sobre novas formas de alimentação, você vai adquirindo conhecimento, né, adquirindo mais conhecimento e ficando mais, é, por dentro desse, desse, desse mundo do aquarismo, tá. E nunca para, porque sempre a pessoa quer aprender uma coisa nova, que o conhecimento, ele é inesgotável, então, assim, sempre tem algo para você aprender, né. O quinto benefício é que um bom aquário, ou um aquário simples também, né, pode, pode contribuir para iniciar uma boa conversa com outras pessoas. Digamos que você tem um aquário em casa, aí, de repente, chegam familiares seus, ou amigos, que nunca nem viram um aquário. Quando os seus aquários ficam muito curiosos, né, porque, sei lá, os peixinhos vivos no aquário, aquela montagem bem da hora, bem legal, sabe, é, que vai deixar eles impressionados, né. Então, assim, então, eles começam a fazer perguntas, ah, como você faz para manter os peixes vivos no seu aquário? Como você alimenta eles? São peixes carnívoros, herbívoros, é, esse peixe não consegue comer esse outro, ou, ou, esse peixe não vai comer esse outro? E assim vai, são várias perguntas, né, que as pessoas curiosas nos fazem, né. Mesmo que a pessoa não goste de ter aquário, se ela ver um aquário montado assim, de perto, ela vai ficar curiosa para poder conhecer melhor, né. E esse, essas perguntas, vai gerar uma, uma discussão, um diálogo, né, entre você aquarista e, é, essas outras pessoas, né, que podem ou não ser aquaristas, tá. Então, é nesse sentido que eu estou falando, de iniciar uma conversa com outras pessoas, né, que assunto mundo aquarismo tem de sobra. Então, você pode passar horas e horas falando, né, que sempre vai ter alguma coisa para ouvir, né. O sexto benefício, dificilmente o aquarismo será monótono e entediante. Por quê? Porque assim, quando você tem lá um aquário, né, é, sempre tem algo que você pode mudar, né. E aquarista é assim, ele monta um aquário, passa um tempinho com esse aquário daqui desse jeito, Daqui a pouco está pensando em ter um aquário maior, ou mudar o substrato, mudar as plantas, sejam artificiais ou naturais, né. Colocar mais coisa, mais plantas no aquário, mais pedras, colocar troncos, né, seja de guabeira, de arueira e assim vai. Então, a gente sempre quer mudar, quer mudar a fauna. Por exemplo, no meu caso, já tive vários tipos de substrato. Já tive terra corta, já tive substrato de cor azul, já tive, é, deixa eu ver mais. Tem um basalto agora, né, basalto, que eu já troquei. É, tive um que parecia, é concha triturada, não sei se o nome que fala. Já tive várias pedras, né, no aquário que eu fiz. Tive pedras caseiras. Agora eu tenho pedra natural, que eu peguei no rio. Já tive plantas naturais, só que eu tirei, porque não deu muito certo. Já tive um substrato, é, fest, fest ou é neste, hein? Eu acho que era, fest, é, substrato fest, quando eu coloquei as plantas, né, só que eu tirei depois. É, ah, tive a areia grossa, tirei também. Um monte de coisa, sabe. Tive um aquário pequeno, né, porque eu comecei com um aquário de 2 litros, Aí depois, passei para um aquário de 40 litros, agora eu tenho um aquário de 140 litros. Então, assim, são várias mudanças, né. Tive quinho, peixe hiosca, né, agora eu tenho peixe pequeno, tenho cascudo, tenho lagosta, sabe. Então, acho que, é, no aquarismo, a gente nunca para de ter ideia, né, e não, é, direto. Você nunca está satisfeito, né, daqui a pouco a pessoa quer ter outro aquário, né, Começa com um aquário de 100 litros, daqui a pouco quer ter 200 litros, Depois de 400 litros, aí depende muito da sua condição financeira, né. Mas é isso, é por isso que o aquarismo, ele nunca, pra mim nunca é entediante, né, Nunca fica ruim, porque eu sempre busco, é, uma possível atualização, né. Eu acho que todo aquarismo faz isso, sempre que ele quer mudar alguma coisa. Não importa se é uma mudança grande ou algo pequeno. E o último benefício da nossa lista é que o aquarismo, ele pode incentivar a sua criatividade. É, é que é assim, quando, ah, você tem lá um aquário, né, Aí, você começa a pensar em como vai organizar o substrato do aquário, As plantas, se vai ter tronco ou não, os tipos de peixe, né, O lugar onde você coloca o aquário. Aí você vai pensando, ah, eu posso colocar isso aqui, isso aqui, desse jeito. Como eu fiz no meu, né, coloquei plantas artificiais, coloquei pedras de rio, Coloquei pedras caseiras que eu fiz em casa, Coloquei grama sintética num galho de uabeira. Então, foram várias mudanças que eu fiz que deixou meu aquário bem criativo, Incluindo, é, o filtro caseiro que eu fiz com cano de PVC. Assim, aí esse filtro eu cobri com, é, esses fundos de aquário que a gente compra em loja, sabe, Que é tipo um plástico, que é com uns desenhos, né, Eu peguei e cobri, ele ficava bonito, Cobri também a bombinha do aquário, coloquei um cano, Nossa, muitas coisas que eu fiz, sabe. Então, é, isso despertou, deixou eu bem mais criativo, né, Porque eu faço uma mudança no aquário, E, fico olhando e penso no que, como que eu posso agregar pra ficar melhor, sabe. E como vocês podem ver nessa imagem, Na parte de cima do aquário, não tinha essa prateleira ainda. Coloquei depois a prateleira, e esses vasos com plantas, né. Essas plantas são naturais, um é cacto e a outra, É, um, mas são três cactos, né, Só que, só que, só que, essa lado esquerdo, É um tipo de cacto diferente, agora eu esqueci. Mas não é cacto não, é, minto, não é cacto, É outra planta, eu esqueci o nome, Mas são dois cactos, tem um lado esquerdo, Lado direito, na verdade, e um no meio, É, e uma suculenta no lado direito também, É uma, essa outra planta plástica é uma suculenta também, Agora eu esqueci, qual que é o tipo. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje, tá, Espero que vocês tenham gostado, Deixe aquele like pra fortalecer o canal, Compartilhe e se inscreva no canal, Caso não seja inscrito, tá. Tchau, pessoal, e até o próximo vídeo.